Eita que agora me bateu aquela saudade, saudade na época de menino, época de brincadeiras sadias, onde a malícia não predominava no coração de ninguém, onde a simplicidade, a humildade, era o alicerce da nossa vida, era. As brincadeiras eram muito diferentes das brincadeiras atuais, as crianças elas produziam seus brinquedos, quantos carrinhos de lata eu fiz? Era, pegava lata de óleo, cortava, cortava os dedos também, mas fazia parte, era. Meteorata, era. Chupava, era o remédio, era, rapaz. O cavalo era uma vara, uma varinha de memeleiro, cabrestinho, fazia de cordão, aquilo era uma riqueza. A gente encenava a vida de um vaqueiro, com a maior alegria. A malícia não existia, a gente brincava de cair no poço, quem lembra? Cair no poço, água por onde? Pelo pescoço, quem me tira? Meu bem, que é meu bem? Meu amor. Oh, rapaz, é esse não, é essa não. Ei, quando chegava naquela que a gente dava sorte, dizia ela, meu amigo, a gente apaixonado. A gente se apaixonava também, rapaz, e era uma paixão rápida que passava, mas era tão bom. Quer o quê? Um aperto de mão, um abraço, quer um beijo, menino? Certo? A gente escolheu o beijo, quando dava aquele selinho, oh, rapaz, era três, quatro dias sonhando. Ei, meu amigo, onde não tem a malícia, é coisa linda, viu? É, jogando bola, meu amigo, naqueles campos de bar, quando chovia que fazia lama, é que era o futebol, era gostoso. Era, a gente ia para aqueles açudes, aquele rio, tomar banho. Ei, passava um dia, nem dava fome, nem sede. Mas também, quando a gente chegava em casa, com aquela fome, ei, aquele prato de feijão macaça com farinha, aquela carninha assada na frigideira, a gente pegava aquele óleo que ficava na frigideira, despejava por cima do feijão. Penecava uma cebolinha, tenta se mexia, com aquele pedacinho de carne assada, ou de tripa mesmo. Era coisa maravilhosa, meu amigo. Ei, eu acredito que você viajou no tempo agora, voltou no tempo. Com certeza voltou. E se você voltou no tempo, é porque você é simples. Você é aquele que preserva as suas origens. Você não deixou a soberba, o orgulho subir a cabeça, não. Vida financeira, isso é independente. Todas as pessoas têm esse direito de batalhar, lutar e crescer financeiramente na vida. Subir para a classe média, alta. Mas eu vou dizer a você, quem esquece as suas origens é ingrato. Porque você é o que você é hoje, de graças às suas origens. É desse jeito, viu, meu amigo? Eu jamais esqueço as minhas orelhas. Sou maturro da roça. De verdade. E tenho orgulho disso. Coisa boa. A gente todo menino, as mães de a gente, ia para aquelas casas de farinha, os pais da gente. E a gente ia brincar ao redor da casa de farinha, correndo, brincando de tica. Aquele beiju feito no forno, meu amigo, da casa de farinha, com coco. Cheirando, a gente ia pegar aquele pedaço de beiju e comer. As mulheres todas rapando e mandioca. Conversando, cada gargalhada. Vamos contar aquelas histórias de trancoso. E história de assombração. A gente ficava assistindo aquilo. Era um cinema. Era um cinema para a gente, uma coisa daquela. Coisa maravilhosa. Eu não tiro nunca da minha mente e do meu coração. Porque, olha, a gente viver a vida... Onde não existia a violência. Ninguém sabia o que era droga. A simplicidade. Não existia a malícia. Coisa linda. Era bom. O bom de verdade. Se Deus dissesse, vai voltar no tempo, eu queria a mesma infância, do mesmo jeito. Era, meu amigo. Caçava de baladeira. Era pescando naqueles açudes. Era coisa boa, meu amigo. Não tinha nada de malícia. Ei, um abraço para vocês aí, ó. Se você é humilde. Se você é aquele cara que preserva suas origens. Não deixa esse vídeo morrer, não. Compartilhe ele. Compartilhe para que ele chegue. Tem muitas pessoas aí. Esse Brasilzão espalhado. Que são pessoas que valorizam suas origens. Viu? É, meu amigo. As origens da pessoa têm que ser preservadas. Valorizadas. E não pode deixar de ser faladas, não. Matuto Mamotete está aqui. Sempre para estar recordando e relembrando essas coisas boas. Um abraço desse cabra velho. Valeu.